Pessoal, eu estou aqui com o professor Tal Ben-Shahar, ele que ficou famoso pela aula mais concorrida de Harvard. Todos esses cursos que estão chegando aqui no Brasil agora são, na verdade, criação do professor Tal Ben-Shahar. Ele tem feito isso desde 2009. Tem oito livros, bestsellers, escritos, vários deles publicados aqui no Brasil. E ele é um dos pais da psicologia positiva que hoje engloba a chamada ciência da felicidade. Tal, como você está hoje? Está bem, é bom estar aqui em Curitiba, no Brasil. Excelente, obrigado. Ele estava conosco no Summit Internacional de Felicidade, com uma ótima leitura para mais de 2 mil pessoas. Tal, como isso tudo começou? Como você começou, onde veio a ideia de falar sobre felicidade? Sim, então, eu fiquei interessado em felicidade por causa da minha própria não felicidade. Eu era um estudante de Harvard, majoring em ciência de computadoras. E eu encontrei, no meu segundo ano, trabalhando bem acadêmico, trabalhando bem em esportes, trabalhando bem social. E, ainda, eu estava muito desculpado. E, ainda, eu estava muito desculpado. E, ainda, eu estava muito desculpado para mim, porque tudo que eu estava me disse, você sabe, seja, por seus pais, professores, ou nos comunidades, é que, para ser feliz, você tem que ser sucesso. Esse é o clave. E, eu estava olhando para minha vida, eu estava olhando para outros estudantes, olhando para os outros, e eu vi que isso não foi o caso. que, na verdade, o sucesso não tem nada a ver com a felicidade. E, é assim, eu decidi mudar meus majors, mudar o curso da minha vida, e, em vez de estudar ciência de computadoras, eu me mudei para filosofia e psicologia. E, olhando para as respostas para minhas perguntas, como eu posso ser feliz, como eu posso ajudar outros a se tornarem feliz. E, isso foi 25 anos atrás. Uau, incrível. Isso é algo que nós estamos falando há algum tempo. Eu gostaria de dizer que algo te ameaça. Há uma dor dentro, e é uma dor diferente para cada pessoa. Se você irá profundo nisso, você vai encontrar algo para você. E isso é realmente conectado com o purpose. Nós estamos falando muito sobre o purpose aqui no Brasil. Como você vê a conexão entre o purpose e a felicidade? A conexão é muito profunda e intimida. É muito difícil viver uma vida feliz sem a sensação de propósito e significado. E, ao mesmo tempo, é importante distinguir entre dois tipos de significados. Então, Víctor Frankel, que escreveu um livro chamado Man's Search for Meaning, distinguiu entre o significado de 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 o significado. Então, o significado de 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 o significado. Por exemplo, a conexão entre as pessoas, por exemplo, por exemplo, a gente está fora e olhando para o mundo maravilhoso que está ao redor, a gente está presente para isso. E enquanto é muito difícil encontrar o significado de vida, e mesmo se temos o significado de vida, é difícil de conectar a vida em cada momento. Nós podemos conectar o significado em vida em cada momento. Agora nós podemos conectar a nossa breath. Agora nós podemos conectar com a fonte de água atrás de mim, e, mais importante, agora nós podemos conectar com a pessoa que compartilha o espaço comigo. Muito bom. Isso é o que é bonito sobre a psicologia positiva. Ao mesmo tempo, é muito profundo, é muito simples, é muito palpável, é algo que eu posso começar a fazer agora. Professor, é ótimo ter você aqui, ou Tau, como você gosta de ser chamado. Tau é uma pessoa muito simples, ele é muito fora e muito fácil de lidar. Muito obrigado por estar aqui conosco e trazer tanto do seu conhecimento. Agradeço vocês também por nos assistindo. Aguardem mais do Tau Ben-Shahar no Brasil e aqui em Curitiba. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado.